Galera, tá rolando um negócio meio estranho, na verdade rolou ontem uma parada meio inesperada na verdade e que tá colocando todo mundo aí em alto hype, mas ao mesmo tempo, sei lá, enfim. Ontem a Playstation divulgou em todas as suas redes sociais, ou melhor, em todas as suas contas do Youtube os jogos que estão pra chegar este ano em 2024. E, por incrível que pareça, dois jogos que ainda estavam sem data apareceram. Um deles é o Silent Hill 2, o remake, que sim, já era de se esperar chegar em algum momento deste ano, até porque o próprio Dust Golem, o Insider, enfim, ele já comentou que a galera, a maioria do pessoal que estava trabalhando no jogo já foi movido pra outros projetos e que tem uma pequena... um pequeno percentual, né, do estúdio trabalhando ainda no Silent Hill pra polimento, ou seja, a qualquer momento a Konami pode chegar lá e falar, meu, ó, solta esse jogo, é isso e vamos e já era, tá ligado? Então, ele, ok. Mas, um jogo que eu não esperava ser lançado este ano é o jogo que vocês estão vendo aí ao fundo, né, que é o famigerado Metal Gear, né, Snake Eater, o Delta, o remake aí do Solid 3, né, que eu não joguei, mas muita gente fala que é um absurdo, que é um jogo de outro mundo, se comparado até mesmo com o 5, que foi o que eu joguei, né, eu joguei o 5 e já achei ele, assim, absurdo, mas quem jogou o 3 diz que a história dele é ainda muito melhor que a história do 5, né, a história do 3 é muito melhor. E, caras, eu não sei, cara, isso aqui tá estranho, tá esquisito, porque até onde eu sei, como vocês podem ver, nesse trailer que vocês estão vendo, ele é um pré-alpha, tá ligado? Como que esse jogo vai sair esse ano, saca? Eu não sei se foi um engano da Playstation, eu não sei se eles sabem de coisas que nós não sabemos, tá ligado? Mas, segundo a Playstation, esse é um game que vai sair em 2024, através da propaganda do marketing que eles fizeram. Eu vou mostrar pra vocês e aí eu gostaria que vocês dessem a opinião, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, saca só, esse aqui é a conta oficial Playstation na América, beleza? E aqui tem várias coisas, tal, pá, mas o que nos interessa é esse cara aqui, ó, tá vendo aqui? Upcoming Games em 2024, né, os jogos que vão chegar em 2024. Então tem Stellar Blade, tem Tekken, tem um monte de coisa, né? Só que o que nos chama a atenção é exatamente isso aqui, cara. Deixa ele carregar aqui. Carrega, filho? Deixa eu dar um F5. Fico tão feliz quando acontece essas coisas, mano. E aqui eles mostram, né, nesse trailer e tal, os jogos que vão sair esse ano. E todos aqui estão ok. Menos... Menos... Ó, o Silent Hill, tá vendo? O Silent Hill, a gente não tinha data, mas ok, eu acredito que realmente ele possa sair esse ano. Mas aqui, ó, deixa eu passar aqui pra frente. Que vai mostrar o... Aqui, ó. Olha lá. Metal Gear Delta Snake Eater. Ele está sendo mostrado em um vídeo da Playstation chamado Upcoming Gaming em 2024. Se eu colocar aqui a tradução do português pra vocês verem, ó. Olha aqui, ó. Próximos jogos de 2024. Né? Então, sei lá, cara. Eu não sei se a Playstation passou à frente, tá ligado? Eu não sei. Realmente, se eles passaram à frente e contaram algo que a Konami ainda não... Não iria revelar. Mas eu acho que a Playstation não ia meter uma dessa, tá ligado? Certamente houve aí algum contato com a empresa, com o estúdio. E eu não sei, cara. Eu fico feliz e ao mesmo tempo eu... Será? Né? O que você acha, mano? Você acha que Metal Gear Solid Delta Snake Eater vai chegar esse ano? Cara, eu vou ficar muito feliz. Tipo, muito feliz. Se isso realmente acontecer. Eu joguei faz pouquíssimo tempo, né? Eu joguei ano passado, pela primeira vez. O meu primeiro Metal Gear, que foi o Metal Gear Solid V. E eu realmente fiquei apaixonado por aquilo que o jogo oferece, tá ligado? Eu amei, mano. De verdade. E agora o remake é o próximo jogo da franquia que eu quero jogar. Eu sei que existem outros aí e tal. Mas eu queria esperar, mano. Porque até mecanicamente e graficamente, o 5 é o mais bonito que tem. É o mais da hora que tem, né? No quesito de mecânica e tal e graficamente falando também. Então eu não queria ir pra outro que fosse pior que ele, tá ligado? Eu acho que o mais da hora vai ser o remake mesmo. E segundo a Playstation, é um jogo que vem esse ano. O que você acha? Vem mesmo? Não vem? Comenta aí. Tchau, tchau